Oi galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como autorizar no seu celular para baixar aplicativos em APK. Pra quem não sabe, APK é aqueles aplicativos que você baixa fora do Play Store. Por exemplo, APK WhatsApp, e assim vai você coloca outros nomes de aplicativo e baixa em APK. Beleza? Para baixar os seus aplicativos em APK você precisa autorizar no seu celular. Então vamos lá, você vai em configuração e vai em segurança. Atenção, onde tiver segurança você clica e aqui ó, permitir instalação de aplicativo de outras fontes além da Play Store. Tá permitido, tá vendo? No seu caso, se não tiver permitido, ele vai estar assim. Aí você vai e permite, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um super beijo e até a próxima. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.